E aí, molecada do som! Olha quem tá aqui, Edgar Piccoli, e a gente falou sobre clipes. Foi demais, né, nosso papo? Isso aí, adorei dar umas latidas com você, Jaycão. É, é isso aí. Então se liguem em DJ Cão e a loja de discos na TV Rating. Boa.